Tudo bom, pessoal? Hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro, gravar pra vocês aqui um vídeo super rápido porque saiu uma notícia que eu acho super importante pra vocês, principalmente as pessoas que estão querendo entrar nos Estados Unidos, precisam seguir essas novas normas que entraram em vigor hoje. Então já anote aí, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que querem viajar, compartilhe com seus amigos, porque essas normas passam a valer a partir de hoje, já estão valendo. E quem não atender não vai conseguir embarcar. Eu entrei em contato com duas companhias aéreas brasileiras, a TAM e a Azul, que fazem voos internacionais e as duas passaram pra mim informações sobre isso, então eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou ler um roteirinho que eu fiz aqui pra ficar fácil da gente não se esquecer de nada. Vamos lá. A partir de segunda-feira, hoje, os viajantes que se dirigirem aos Estados Unidos deverão acrescentar teste negativo para o vírus com 24 horas de antecedência. Gravem esse período 24 horas porque eu liguei nas companhias e muita gente falou poxa, mas se eu for viajar na segunda-feira meia-noite e eu não achar no domingo um lugar pra fazer, eu moro no interior, eu moro num lugar mais afastado, ou eu faço na sexta ou eu faço na segunda de manhã. Como é que funciona isso, né? Então vamos lá. E alguns lugares, inclusive aqui nos Estados Unidos, eles não fazem de um dia pro outro, né? Principalmente se você for fazer o PCR. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Mas vamos lá que vocês vão entender o que as companhias aéreas falaram. Além disso, o presidente vai estender a regra federal, que é uma regra federal, uma lei federal, dizendo que os passageiros de aviões, trens e ônibus devem usar máscaras até março de 2022. Já existia essa regra, mas ela ia terminar agora, se eu não me engano, no começo de janeiro. Ele já estendeu até meio de março de 2022, dizendo que não, as pessoas são obrigadas sim a fazer. Inclusive tem multa pra quem não faz, né? A gente teve aqui vários incidentes dentro dos Estados Unidos, se vocês vão achar, vários vídeos na internet de pessoas saindo presas de dentro do avião, saindo, sendo arrastadas pela própria polícia de dentro do avião porque elas não queriam usar máscara, elas achavam que elas estavam dentro do direito delas. Ela tem o direito de não usar máscara dentro da casa dela, né? Mas quando você tá em um lugar coletivo, você precisa entender que você precisa seguir regras de conduta coletiva, né? Então assim, não é bem assim que, dessa forma com que as pessoas estão imaginando. Essa proibição de viagem não se aplica a cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes e é possível que a proibição seja suspensa em breve. Dependendo desse controle dessa nova versão do vírus que apareceu aí agora, pode ser que efetivamente isso seja, se realmente se demonstrar que está tudo sob controle, eles devem retirar essa restrição. Mas já fizeram por excesso de cautela até março de 2022, certo? A proibição de viagem que tem aí sobre os países da África, é isso que ele está se referindo aqui. Essa proibição de viagens não se aplica a cidadãos americanos e residentes permanentes. Ele está se referindo aqui aos cidadãos que estejam nos países que hoje estão com banimento, né? Como, por exemplo, aqueles países da África onde está tendo aí uma grande contaminação por causa dessa nova versão do vírus. O que você precisa saber antes de entrar num avião para vir para os Estados Unidos? Essa norma nova, ela vai substituir a anterior, que dizia que precisava fazer o teste 72 horas antes, tá? Agora são 24 horas antes, lembrem disso. Crianças menores de 2 anos não precisam fazer o teste. Aí eu tenho certeza que alguém vai perguntar. Tá, mas meu filho tem 4 anos, ele precisa fazer? Menores de 2 anos não precisam fazer. Ou seja, maiores de 2 anos precisam. Também existe a opção da pessoa que pode provar que ela teve contaminação da doença e se recuperou nos últimos 90 dias. Então, um laudo médico dizendo que ela teve a contaminação nos últimos 90 dias, se recuperou, está tudo bem com ela, vai servir também para poder fazer o embarque. Aí vem a questão, né? Eu entrei em contato com duas companhias aéreas, como eu falei, a TAM e a Azul. E quando eu falei com eles, poxa, mas 24 horas, qual vai ser a base de referência dessas 24 horas? Eu fiz um teste numa sexta-feira, às 2 da tarde, mas meu voo é no sábado meia-noite, né? Já passou de 24 horas, como é que eu faço isso? Eles disseram que não, que não há problema, desde que seja no dia anterior, tá? Então, se você fez no dia anterior, eles vão permitir o embarque, mesmo que passe um pouco das 24 horas. Não pode ser feito na quinta-feira, por exemplo. Se você fez na sexta, um dia antes do seu embarque, tudo bem, eles vão aceitar numa boa. As duas companhias aéreas me falaram isso por telefone hoje, certo? Outra questão é que a administração de segurança de transporte estenderá a exigência do uso de máscaras em aviões em voos internacionais também. Ou seja, não é só essa legislação, esse requerimento de voos dentro dos Estados Unidos, que foi essa legislação assinada pelo presidente Biden, não vale só dentro dos Estados Unidos. Essa regra de usar máscara em todos os voos que entram nos Estados Unidos também vale para voos internacionais, tá? Voos que vêm de fora pra dentro dos Estados Unidos. E isso aí se tornou um voo crítico, né? Porque muitas pessoas... uma questão crítica, porque muitas pessoas estão fazendo dezenas de críticas e reclamações com relação a isso, dizendo que elas têm a liberdade de andar do jeito que elas quiserem. Não é bem assim. Nós estamos falando aí numa situação coletiva, né? A proteção do coletivo, não a proteção do individual. O teste e a quarentena são necessários após a chegada nos Estados Unidos? Isso muita gente tem perguntado também. Não, não é obrigatório, mas o CDC recomenda que os viajantes façam o teste 3 a 5 dias depois da viagem também, tá? Então o CDC agora vai passar a recomendar que vocês façam antes, 24 horas antes, vai exigir que vocês façam 24 horas antes de entrar nos Estados Unidos, e 3 a 5 dias depois que vocês chegarem nos Estados Unidos é também sugerido que vocês façam. Primeiro é a exigência, segundo é a sugestão que vocês façam. Eu acho que não custa nada, vale a pena vocês fazerem até pra uma tranquilidade maior, a proteção da sua própria família. A gente nunca sabe, num voo, de repente teve contato com alguém e você acaba espalhando isso, inclusive pra sua família. Então faz sempre. É importante nesse momento a gente ter essa consciência. Os viajantes não vacinados, que não fazem testes, são aconselhados a ficar em casa e se auto-resguardarem em quarentena por 10 dias após a viagem. Se o viajante se recuperou de uma infecção documentada por coronavírus nos últimos 90 dias antes da viagem, ele não precisa fazer o teste 3 a 5 dias depois, mesmo que estiver vacinado, diz o CDC. Ok? Então quer dizer, todos vão ter que fazer o exame 24 horas antes. Ponto final. Pode passar um pouco de 24 horas? Pode. Não tem problema as companhias aéreas brasileiras, essas duas, eu nem tenho tempo de ligar pra todas, mas essas duas, Tan e Azul, me disseram que não tem problema se passar uma hora, duas horas, um pouco a mais, não há problema no embarque. Eles não vão impedir o embarque por causa disso. Se for mais, obviamente que eles vão impedir o embarque. É necessário apresentar isso lá no Brasil na hora que estiver saindo embarcando para o voo para os Estados Unidos e eles têm a faculdade de pedir isso aqui também quando você chega nos Estados Unidos, tá? Então é importante ter essa documentação consigo na hora que você está entrando também dentro dos Estados Unidos. Traga por desencargo de consciência, não custa absolutamente nada. Fica essa notícia pra vocês, compartilhem isso, por favor. É importante pra muita gente, inclusive pessoas que estão embarcando hoje, pode ser que não consigam embarcar porque fizeram o teste dois dias atrás, três dias atrás, contando com uma regulamentação antiga. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Obrigado.